Nesse vídeo, nós vamos fazer o próximo rodimento, que vai ser single stroke four, quatro batidas simples. Ainda é rulo simples de quatro batidas. Lembrando sempre que é necessário fazer o alongamento, que eu expliquei no primeiro vídeo, antes e depois. Então, a gente posiciona mais ou menos no centro, pode ser uma mesa ou a própria caixa. Então, é a mesma altura, começamos na altura mais ampla e nós vamos começar com a mão mais fraca. Vou fazer devagar, né? Então, são quatro toques. Um, dois, três, quatro. 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 Então, o último toque, vocês têm que esperar um pouquinho com ele. Começando com a fraca, né? Depois, vocês podem inverter. Começar com a forte. Também tentando de três a cinco minutos. Conseguiu de três a cinco minutos sem parar? Passa no próximo línguinho. Depois, em fecho com a mão mais forte. Depois, com a mão mais fraca, próximo nível, né? Tentando ficar nessa em cada nível. Conseguiu ficar três minutos sem parar? Passa pro próximo nível. Com a mão mais forte também. Com a mão mais forte também. Então, na caixa fica... Não esqueçam de fazer exercício de relaxamento e bom estudo.